E a gente fecha com os piscianos. A carta de peixes, um momento de transformações, um momento de mudanças. No qual os piscianos e piscianas vão ter que realmente tomar mais atitude, falar, olha, não é isso que eu quero tudo. Uma das características tem muito a ver com família. Cuidado, peixes, pra você não se sentir oprimido pela família. Eu acho que você tem que se unir à família, sentir a família melhor, se equilibrar e não se oprimir por aquilo que você não quer fazer. Não quer fazer? Fala, olha, não tô afim, conversa, expõe e aí você vai ter um resultado bom. Agora, tá afim, vale a pena? Faça e faça melhor. Aí as coisas vão andar bem. Mas é uma semana ótima. Excelente semana pra você. Oba, fechamos bem então, como sempre.